Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por sempre Um circuito que tem 8 distritos, 122 locais com atividades e mais de 200 eventos por toda São Paulo É sempre um prazer receber aqui o Tudo com Estilo, a Carmen, o Alvinho, o Bruno que são parceiros de Longa Data Eu quero crer no amor, numa boa Que isto vai a dar 80 criativos independentes Essa feira tá linda, tá muito no centro investigam o bairro lindo A gente tá 8 minutos do centro Então a gente tá nessa interação linda E fica muito pertinho Eu tô muito feliz de fazer essa feira num bairro diferente Eu tô muito feliz com o convite que a Cris Rosenbaum me fez pra participar dessa edição da Feira Rosenbaum durante o DW E eu tô trazendo aqui a mostra Mãos do Brasil É um recorte de trabalhos autorais de designers, artistas, mestres de todo o nosso país Eu tentei realmente buscar uma grande diversidade de artistas Então tem peças de designers que são expositores da feira E também alguns designers e artistas convidados A Design Weekend desse ano, o tema da exposição aqui no Edifício Virgínia é o tempo das coisas Vamos viver tudo que há pra viver Aqui a gente tem experiência de textura Tem experiência de luz Tem experiência tátil Tem experiência auditiva Essa instalação aqui no Edifício Virgínia O meu trabalho é reuso de material de cenográfico Eu trabalho com cenografia com direção de arte de eventos corporativos Esse tipo de trabalho que é feito pensado no espaço físico que ele está ocupando na arte contemporânea tem sido chamado de site específico O que difere direção de arte do evento corporativo, da cenografia e do site específico é que a gente na cenografia está sempre aliado a vontade do cliente verba e no meu trabalho artístico de site específico é a liberdade Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir